Carlos Pereira, Partido Socialista que aparece nestas eleições a procurar coligação o mais alargada, mais avarigente possível, porque acredita que assim, dessa forma, poderá chegar ao poder. Boa noite. Bom, o Partido Socialista, sempre que concorre a eleição, uma eleição, deve-se preparar para ganhar essa eleição. Eu julgo que essa deve ser a ideia central de uma candidatura do Partido Socialista. Também é do conhecimento geral que o Partido Socialista e os seus órgãos em particular sempre defenderam e fizeram também nas eleições autárquicas que era preciso, sobretudo, afastar da governação e afastar das responsabilidades governativas o Partido e as pessoas e os protagonistas que levou a Madeira e, de alguma forma, também as autarquias à situação em que nós nos conhecemos e conhecemos na altura quando as eleições autárquicas e conhecemos agora. Todos nós sabemos bem qual é o estado da região autónoma da Madeira, praticamente do que diz respeito à sua questão financeira, mas também à sua questão económica e também social. E, portanto, a convicção do Partido Socialista é que era indispensável juntar esforços, juntar partidos, juntar forças políticas, aquelas que defendem uma mudança e uma alternativa de governação na região autónoma da Madeira, no sentido de encontrar uma solução, que fosse uma solução e que seja uma solução consistente de maneira a governar a região autónoma da Madeira. E acha que o eleitorado vai entender isso? Partidos que têm diferentes ideologias e que acabam por se juntar num bloco só, tendo uma perspectiva de, no fundo, de alcançar o poder, como refere? O Partido Socialista fez isso nas autárquicas e, indicadamente, na Câmara Municipal do Funchal e foi bem sucedido. São, obviamente, eleições diferentes, nós temos essa consciência e também temos a consciência que o povo da Madeira sabe, e da avaliação que faz da situação, sabe que o novo ciclo não se pode fazer com as mesmas pessoas, com os mesmos protagonistas e com as propostas da oposição. Isso não é, de facto, a solução que o povo quer. E o povo não quer isso, termino já, e o povo não quer isso porque todos nós sabemos que substituir apenas algumas caras do ponto de vista do protagonismo não resolve aquilo que é essencial, que é a instalação que o PSD fez em 40 anos na economia regional e na sociedade madarense, e, portanto, só desalojando o PSD dessa sociedade e, portanto, quebrando a promiscuidade, as clientelas, etc., que é possível construir algo de novo. E nós temos que construir algo de novo. E acha que a estratégia que está se seguindo neste momento pelo Partido Socialista não vale a pena construir algo de novo, vão-se apresentar a esta eleição com essa perspectiva, essa ambição de vitória, acha que é possível ganhar estas eleições regionais? Eu espero que sim. Eu espero que as forças políticas que aderirem ao processo e ao projeto do Partido Socialista se empenhem no sentido de apresentarmos uma solução que seja, obviamente, convincente para que a população da Madeira se sinta confortável no voto e que se sinta que está perante uma alternativa efetiva e não apenas uma ação de maquilhagem que, enfim, levará, no fundo, ao mesmo que tivemos até hoje. E isso é óbvio que é o pior que nós podemos desejar para os madeirenses e, com certeza, os madeirenses não querem nada disso. Pereira, também a mesma questão, este PAEF, como é que se pode ultrapassar esta questão deste programa que afeta tanto os madeirenses? Eu estava a ver com atenção o Carlos Rodrigues e quero lhe dizer que, sobre a questão do PAEF, talvez o mito urbano seja mesmo o Tom Miguel Albuquerque e não o PAEF. O PAEF é um facto concreto, porque, na verdade, nós temos um PAEF nas costas durante três anos e esse PAEF terminava a 27 de janeiro, terminava hoje e, por estranho que pareça, o governo do PSD fez uma carta a pedir o prolongamento do PAEF, mas sem mais dinheiro. Isto é o pior dos mundos. É uma tempestade perfeita, ou seja, a gente pede mais um ano de austeridade, mais um ano de sacrifício, mas não se pede mais dinheiro. A primeira nota e a primeira conclusão é, o doutor Albuquerque não sabe o que está a dizer, porque disse, porque a primeira coisa que disse foi, cumprimos tudo. Então, se cumprimos, porque é que dimos mais um ano de austeridade? Não se percebe. Isto não bate a bota com a perdigota. Se nós cumprimos, não temos mais austeridade. Recebemos o dinheirinho, confinado. Não recebemos todo o dinheirinho, aí é que está. Então não cumprimos. Não, não. Basta ver as avaliações. Então as avaliações estão por em causa as avaliações. Não é possível, não é possível, para as duas coisas, e isso é o contrário. Não é possível, não é possível. Ou cumprimos, ou cumprimos, e recebemos o dinheirinho, ou não cumprimos, e fizemos nós um ano de austeridade física que o PSD fez, e isto é absolutamente lamentável. O que se está a passar hoje sobre a questão do PAEF é lamentável. Mas mais lamentável é, voltemos à questão da, que disse bem, mais uma nota sua, que é, é preciso estabelecer as boas ligações. O doutor Albuquerque já teve em Lisboa. Estive em Lisboa com o doutor Passos Coelho, e quando saíram da reunião do doutor Passos Coelho, vai com uma mão à frente do doutor Atrás e disse uma coisa incrível, que foi, primeiro, cumprimos, mas estamos a aumentar mais um ano da austeridade dos maderenses, e em segundo lugar, podemos baixar impostos. Ah, isso não sei, isso vamos ver. Ou seja, nós temos uma mão cheia de nada. Uma mão cheia de nada de uma pessoa que é presidente do partido e não é presidente do governo. Eu já disse isso e vou dizer. O doutor Passos Coelho, antes de ser primeiro-ministro, fez um livro. Um livro cheio de promessas. Agarrou no livro e metiu no caixa do lixo. O doutor Albuquerque também já tem um vinho, um vinho cheio de promessas. Estamos à espera das eleições. Se ganhar, esperemos que não, também há deitar no Lisboa. E o Partido Socialista, se for o governo, o que faz com isto? Sobre a questão do PF, esta é, de facto, uma situação muito séria. É uma situação muito séria porque, neste momento, nós já não temos que renegociar nada, porque, na prática, se o Partido Socialista fosse o governo, não tinha que prolongar mais um ano de austeridade. Não tem nenhum sentido. Aliás, o doutor Albuquerque disse que a razão do Paulo foi aumentada. E devolvia, por exemplo, aos maioreses a carga fiscal que estão a pagar mais. Foi por causa da amortização, quando a amortização só começava em 2015. Enganou-se, era desembolso, disse a amortização. É um engano complicado, é um engano complicado nesta altura do campeonato. Mas, dizia eu que a questão do PAEF é muito simples. O PS, se fosse governo, não tinha nada que aumentar mais um ano de austeridade. Agora, continuava a ter um problema, que é o problema da sustentabilidade da dívida. O que nós temos aqui hoje, verdadeiramente problemático, é o problema da sustentabilidade da dívida. Como é que se resolve isso? E a questão é, como é que se resolve? E a questão é muito simples. Nós já dissemos várias vezes. Havia vários caminhos que deviam ser seguidos e agora a situação é ainda mais fácil. Nesta altura, a situação é ainda mais fácil. Primeiro, porque a Madeira não tem, neste momento, que se saiba, problemas de liquidez. Não tem problemas de liquidez. Precisa dos 320 milhões de euros para pagar dívidas que estão comprometidas com a dívida comercial, mas não tem verdadeiramente problemas de liquidez. Portanto, está à vontade para poder negociar. Qual é essa solução então? Ou com o Banco ou com o Governo. A nossa opinião é muito simples. A nossa solução é, nós temos hoje uma dívida que em 2014 é de 4,5 mil milhões, mas que deverá chegar de 2015 a 5,5 mil milhões tendo em conta a dívida comercial. Portanto, deve ser esse o valor que ficará da dívida regional. E portanto, a única maneira que há de fazer isto, este tem, basicamente este está na banca e mais de 500 milhões de euros no Estado. É preciso consolidar esta dívida toda. Podemos deixar de lado a dívida do Estado e negociar, enfim, separadamente, mas consolidar o resto da dívida da banca. Essa consolidação deve ter a garantia do Estado. Porquê que deve ter a garantia do Estado? Para permitir fazer aquilo que já se disse aqui, que é aumentar prazos e reduzir taxas de juros. E deve ter mais duas coisas do meu ponto de vista fundamental. Muito rápido. Deve ter bonificação dos juros por parte do Estado, absolutamente essencial. Não faz nenhum sentido hoje com o Estado. E a outra questão? Está já a fazer... Está já a fazer... Está já a fazer negócio financeiro com a Madeira. Paga... Faz uma dívida a 2,6%, como já fez agora há 30 anos, e cobra a Madeira. E a outra questão é o crescimento do PIB como travão para as amortizações. Ou seja, nós achamos... Só para dar uma nota para as pessoas perceberem. Nós achamos que é assim. O PIB, que baixou drasticamente para os 4 mil milhões de euros, tem que ser o travão para o pagamento das tranches da dívida. Ou seja, nós não podemos pagar 400 milhões de euros de dívida. Temos que pagar, no máximo, 2,5% do PIB. Ou seja, quando ultrapassar os 150 milhões, não pagamos mais. Ou pagamos no ano seguinte. Fica então essa sua ainda. Vamos falar precisamente de Carlos Pereira, também, a estratégia do Partido Socialista para, enfim, este setor importante para a economia da região. Para as pessoas verem. Esta é a evolução do REF-PAR, a evolução dos hostes, e a evolução dos movimentos dos últimos anos. Ou seja, se olharmos para aqui, há uma tendência, que é uma tendência a descer. Está a descer o REF-PAR, está a descer a evolução dos hostes, está a descer o movimento acumulado. Sente certo que a partir de 2012 há uma tendência para subir, o que é uma boa notícia. Mas há aqui problemas que nos preocupam bastante. O primeiro é este do REF-PAR. Se olharmos para isto, este REF-PAR não chega... O REF-PAR é o rendimento. O rendimento por quarto. Este rendimento não chega a 40 euros. Ora, um hoteleiro para ter um negócio que tem que ser lucrativo e que tem que espalhar, de alguma forma, meios financiários dentro da economia, precisa ter lucro. E isto não está... Estes valores não são valores que levam a essa circunstância. Se olharmos por outro lado, e eu preciso fazer isto, porque isto é importante que as pessoas percebam, se olharmos para o outro lado, para Canárias, nós temos, em 2010, o REF-PAR de Canárias foi 48 euros, em 2011 foi 53, em 2012 foi 53 outra vez, e em 2013, 55. O nosso foi 28 em 2010, 32 em 2011, 32 em 2007, em 2012, e 34 em 2013. Ou seja, nós estamos... A questão é óbvia... A questão é óbvia... Este estudo estratégico, do qual eu felicito a Associação Comercial do Funchal, e os empresários que aderiram, e que participaram, e que financiaram este programa, não têm a certeza, nem a convicto, nem a certeza, neste caso, que o Governo tenha sido parte ativa neste estudo, que eu saiba até nem fui. Não, isso foi informado, inclusive pela entidade que fez um estudo. A terceira questão é, o próximo Governo tem que se apropriar de um estudo daquela natureza, tem que olhar para aquele estudo, e não tem necessariamente que o seguir, mas tem que olhar para aquele estudo, e tem que tirar as conclusões que quiser, e sobretudo tem que definir objetivos. E há uma coisa muito importante na estratégia, que eu digo há 10 anos, é que a estratégia é importante, sobretudo para definir objetivos, senão a gente não sabe para onde é que vai. E definir objetivos, eles estão definidos neste estudo, queremos aumentar a taxa de ocupação, queremos aumentar o REF-PAR, queremos aumentar o número de hospes, a questão é como é que se faz isto. E aqui entra o Governo, aqui entra a importância do Governo, quer seja no tipo de promoção, na orientação da promoção, quer seja nos valores associados à promoção, não quer dizer, eu concordo com o Carlos Rodrigues, não quer dizer que se deite muito dinheiro e que se derrame muito dinheiro a promoção, de repente passamos a ter a melhor promoção do mundo. Não, pelo contrário, nos últimos anos aumentamos significativamente a promoção e o efeito não foi proporcional. Pelo contrário, ou seja, como se olha para aqui, tivemos um aumento ligeiro a partir de 2012, mas não tivemos com a dimensão que temos tido com o dinheiro que afetamos à promoção. Porque nós em 2008 tínhamos promoção na hora dos 7 milhões, e, portanto, isto para dizer que, do ponto de vista do Partido Socialista, a questão é a seguinte, nós consideramos essencial o setor de turismo para o desenvolvimento da Madeira, eu devo dizer, aliás, na situação em que a Madeira está com o plano de assustamento económico e financeiro e com a falência que ocorreu em 2011, se não fosse o nosso turismo, Deus lá sabe onde é que nós estávamos. O turismo foi essencial para equilibrar as contras da Madeira Bem, já deu para perceber as ideias do Partido Socialista. E, portanto, para... Baltasar Aguiar, também a mesma questão relativamente a esta matéria do turismo. Vamos avançar para as questões sociais. Começo pelo Carlos Pereira, do Partido Socialista. Olhando para o Sazarama, é uma questão que é inevitável neste debate político que se vai desenvolver nos próximos tempos. Como é que se pode garantir a sustentabilidade do Sazarama nesta altura? O Sazarama é, de facto, um problema, um caso bicudo que o Governo do PSD criou ao longo destes anos todos e eu diria que isto decorre de três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, um problema de gestão e esse problema de gestão ficou à vista de todos ao longo destes últimos tempos, problemas que têm a ver com aspectos administrativos, que têm a ver com a política de investimento, enfim, mas também têm a ver com uma outra coisa que é a gestão de conflitos numa organização daquela natureza e, portanto, esse é um problema muito grave. O segundo, a questão tem a ver com o problema, com a questão da política de saúde. O que é que se quer fazer? E, portanto, aqui, como é que é o papel do público e do privado na saúde? Como é que é a questão do novo hospital ou não haver novo hospital? Enfim, a aposta na excelência? Essas são questões que, de facto, da parte do Governo-Jornal andaram um bocadinho a zigue-zague. Não percebemos muito bem, e da parte do PSD, não percebemos muito bem qual é o caminho que devia ser de seguido. E, portanto, percebemos que houve numa fase inicial um incentivo, por exemplo, ao setor privado para investir e depois retirou-se privilégios ao setor privado deixando investimento parado em clínicas quando havia necessidade no hospital público. Enfim, houve questões relacionadas com o hospital novo que era para fazer, não era para fazer e, portanto, era absolutamente essencial. Há hoje um consenso na sociedade maderense de que é indispensável haver um hospital novo e isso é possível fazer. Isso não foi também levado em consideração. E depois há outra questão que é a questão das prioridades e posso lembrar que, por exemplo, o Cesar Amo foi a única entidade do setor público empresarial que reduziu os custos operacionais em 15%. Quando nenhuma outra setor e entidade pública, empresa pública, reduziu nessa dimensão. E, portanto, nós estamos esperando, de facto, uma inversão de prioridades da parte do PSD. Isso é preciso mudar. Do nosso ponto de vista, é indispensável inverter estas lógicas que acabei de dizer. Acabar com as questões do problema de gestão. Ou seja, não podemos continuar a ter gestão de conflitos numa organização daquela natureza. Temos que ter, de uma forma muito clara, uma gestão, obviamente, racional, mas sem racionamento. Não é a mesma coisa. É uma opção racional sem racionamento. Mas agora já existe uma outra gestão, não é? Não é possível continuar... Eu pergunto se esta gestão que está agora, se já de certa forma não está a acabar com isso. A questão é esta. Não é possível, na Madeira, nós continuarmos, numa região que se quer desenvolvida, continuarmos a ter um setor desta importância, que deve estar no centro do desenvolvimento, a ter performances de subdesenvolvimento. Não pode ser. Isto tem que se alterar. E, portanto, a gestão tem que mudar de uma forma muito significativa. Relativamente ao hospital, que é um... Enfim, é uma questão que se discute e que está... e que anima e emociona muita gente. A questão, do ponto de vista do Partido Socialista, é muito simples. Nós achamos que o hospital pode ser o vértice desta alteração de políticas na saúde, e o vértice importante para começarmos a ter uma política de saúde como deve ser. Pergunta-se assim, mas como é que se paga esta matéria? Esta é a questão de fundo, e eu julgo que o Gil iria me fazer essa pergunta. Mas parece que seja breve. Eu vou ser breve. Como é que se paga um hospital? Eu vou só vos dar um exemplo, e é uma questão de prioridades e de opções. O Governo Regional, neste Plano de Assustamento Econômico e Financeiro, que pedi para prolongar durante mais um ano, não fez aquilo que era, para mim, uma das questões fundamentais desse plano, que era renegociar as parcerias com o Google Privadas. E se renegociasse as parcerias com o Google Privadas em 30%, conforme já aconteceu no Plano Nacional, e o custo de nosso é muito mais elevado, tínhamos poupado 780 milhões de euros. Tanto tinha dinheiro para um hospital, são essas as contas do Partido Socialista. Há aqui prioridades que, de facto, o PSD não tem sabido fazê-las, e, portanto, esta é a nossa posição. E, portanto, essa é a nossa posição.